Já visitou uma sala VIP em algum aeroporto? Tem curiosidade? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar tudinho. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E já deixe o seu like e se inscreva. Assim que a gente pega o elevador para subir, já tem uma musiquinha legal, uma musiquinha ambiente e um quadro de avisos. E para acessar a sala foi feito um cadastro bem rapidinho, de menos de dois minutos. E a sala que a gente vai acessar hoje é a Plaza Premium Lounge. Está aqui localizada no Terminal 2, no andar térreo de Guarulhos. Atenção ao horário de funcionamento e o tempo de permanência. Vou começar mostrando os banheiros aqui, eles têm dois tipos. Esse é se tu quiser tomar banho mesmo. Tem secador, toalhas, é bem espaçoso. Tem algodão, cotonete, lixa de unha, toca de cabelo, pente. O banheiro estava bem limpinho, organizado. Ali dentro do box tem um banquinho. O box também é bem larguinho, está vendo? Tem shampoo, condicionador, sabonete e já está tudo incluso. Você não paga a mais, tá? Aprovado. E o segundo banheiro é aquele comum que tem mais cabines. Mas também espaçoso, bem limpinho, higienizador de vaso, ganchinho para colocar a bolsa, uma bancada bem espaçosa, duchinha, tomada de três pontos. Então também, se você precisar secar o cabelo, se você tiver o seu secador, a sua prante, não é precisar passar. E um espelho bem grande, sabonete líquido, toalha de papel. Depois eu faço um tour com vocês pela sala toda. Agora eu vou mostrar o café da manhã. Eles têm um QR Code que você escaneia na mesa e escolhe o seu pedido. Tem também vários iogurtes, pães, bolos doces, salada de fruta. Aqui em cima tem as plaquinhas indicando o que é. Ao lado direito tem um freezer com água, refrigerante, suco. Tem frios, sanduichinhos prontos também. Tem bastante variedade, croissant, tortinha. Tem muita coisa, depois a gente vai ver se tá gostoso, né? Porque bonitinho tá. Granola, mel, geleias. E aqui na cozinha você consegue ver o preparo, tá? Aqui na parte de baixo tem talheres, pratos, copos. E chegou o pedido que eu fiz de bacon e ovos. E enquanto isso eu também já separei algumas coisas ali que estavam self-service. Quanto ao sabor e à qualidade. Gente, os ovos estavam uma delícia. Agora o bacon poderia vir um pouco mais torradinho, mas também tava gostoso. E agora vamos pra parte doce. E aqui em frente você tem uma visão. Tem todos os pãezinhos e iogurtes aqui em frente. Do meu lado esquerdo também tem cerveja. E do direito, água, sucos e refrigerante. Gente, dúvidas que podem surgir. Aqui tudo é à vontade, né? Lógico, lembrando sempre do bom senso. Pra você servir só aquela quantidade que você consiga realmente consumir. Pra não ter desperdício. Peguei uma água com gás também. E a minha saladinha de fruta. Curiosidade que ninguém quer saber, mas eu vou falar. Eu sempre gosto de colocar iogurte. Eu acho que fica muito bom e que combina. Provando o pãozinho de coco com doce de leite. Bem gostoso, macio. Aprovado. Terminando também a saladinha de fruta. Tava muito boa. Tudo fresquinho. E agora eu vou experimentar essa bomba. Essa eclair aqui de chocolate. E o bolo de rolo rocambole. Não sei. Gente, pensa num bolinho perfeito assim. Que delícia. Gostoso demais. A bomba também tava muito boa. Recheada. Doces aprovados. E aí ó. Aqui tem a parte da recepção dos drinks. Tem esses quadros. Isso tudo é nossa sala. E a gente tá indo ali. Ela tem uma sala infantil. Aqui tu consegue ver os bolos. Que tu vai pegar. Que eu gostei bastante. As crianças tem um desenho. Tem uma poltroninha ali. Tá legal. Aqui tem uma plaquinha indicativa. Tem a parte de banho. E tem uns banheiros comuns. Ali tem um loco. Que tu consegue guardar. Tu as bagagens. Tem umas mesinhas. Se tu quiser trabalhar. Aqui tem uma mistura. Tem um cafezinho. Chazinho. Chazinho que gostou. Bolinho. Bolinho tá bonito. E aqui já é a parte da frente da sala. Onde você tem o bar. Onde eles preparam os drinks. E também servem espumantes. Na mesa tem o QR Code. Que você consegue escanear. E ver todos os tipos de bebida disponíveis. Aqui também tem poltronas confortáveis. Onde você pode apreciar a sua bebida. Com essa bela vista. Essa sala é relativamente nova. Foi inaugurada em dezembro. No finalzinho de dezembro de 2021. E ela comporta 355 pessoas. A sala é bem ampla. E conta com espaço de salas mais privativas. Que tem redução de ruído. E ao lado dessas salas. Também tem uma estação com frutas. Sucos e água. E vi também que eles têm impresso. O cardápio aqui. Com as bebidas disponíveis. No bar. Aquele que é de frente para a pista. E voltando para a área do restaurante. Peguei uma aguinha de coco. E uns pãezinhos. Escolhi uma empadinha de frango. Um pãozinho de queijo. Um sanduíchinho de queijo presunto. E um croissant de queijo. E a bebida vocês já tinham visto. Que é a água de coco. A empadinha estava boa. O sanduíche gostoso. Croissant também. Agora. Esse pãozinho de queijo. Gente. Estava sem sabor nenhum. Estava bem ruim. E agora quase na hora já de pegar o meu voo. Eu sentei aqui nesse cantinho. Bem próximo da saída da recepção. Aqui tem uma tela. Onde mostra todos os voos. E eu peguei esse bolinho de chocolate. Para fechar aqui as nossas comidinhas de sala VIP. Mais cedo. Quando eu gravei. Que eu passei. Já fiquei de olho nele ali. E peguei também um caputino. Tem tomada nas mesas. Em todos os lugares. A sala aqui é muito bem preparada. E muito bonita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida de como acessar a sala VIP. Deixa aqui embaixo nos comentários. Ou me manda um direct lá na página. Um beijo e até a próxima.